A WWBRAZIL agora é VELOX TELECOM. Continuamos inovando para oferecer a melhor internet com os melhores equipamentos do mercado. E agora com o call center para lhe atender com a qualidade que você precisa. E tem super novidade. São novos planos com velocidade ilimitada. É isso mesmo. Navegue à vontade sem limites. Internet em toda a sua casa com Wi-Fi Mesh e redes 2.4 e 5 GHz. Plano VELOX X1. Navegue ilimitado com um roteador Wi-Fi e cobertura de até 50 metros quadrados. Plano VELOX X2. Internet ilimitada com dois roteadores Wi-Fi e cobertura de até 100 metros quadrados. Plano VELOX X3. Internet ilimitada com três roteadores Wi-Fi e cobertura de até 150 metros quadrados. Tudo com instalação grátis. A família toda conectada com ultra velocidade e sem controle de banda. Tá esperando o quê? Conecte-se ao mundo com a VELOX.